Eu vou tentar justamente trazer o que eu mais escuto das pessoas aí para o senhor responder. Nossa, mas o hospital, o hospital HLJB tem uma grande estrutura, grandes profissionais, porque é que quando surgem alguns agravamentos, o próprio hospital não tem como lidar com isso e precisa transferir para um centro maior. Porque é limitado o suporte hoje do HLJB, falta uma melhor estrutura, falta mais leitos. O que é que falta dentro do HLJB em especial para dar suporte a essas crianças quando existe um agravamento, uma piora no quadro da criança? As doenças virais nós temos no momento circulando alguns vírus, que é o vírus da gripe, o habitual, conhecido por todos nós. Um outro vírus que vai provocar sintomas muito semelhantes, chama-se vírus sensicial respiratório. E esse é quem mais está causando esses quadros de dificuldade respiratória, essas síndromes agudas graves em crianças. É um vírus conhecidamente já capaz de fazer isso. E precisa-se pensar que os hospitais, eles se organizam sempre pensando no perfil, na estrutura de pacientes que ele costuma atender. criando uma margem de segurança para as situações de pacientes críticos. Nós, enquanto HLJB, nós somos um hospital geral de média complexidade. Na nossa programação de expansão, já iniciamos esse ano, como foi motivo de reportagem, já foi divulgado socialmente, assinamos já um documento para iniciar esse trabalho de expansão do HLJB, onde nós vamos sair dos atuais 51 leitos para 127 leitos. Uma primeira etapa chegando a 80 e a segunda definitivamente aos 127 leitos, já buscando esse hospital de maior complexidade. No momento, nós não temos essa complexidade considerada alta, nós somos de média. O que é que eu vou puxar mais para alta, complexidade? É o que eu tenho, por exemplo, nos hospitais da capital. Cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, UTI, hemodiálise, toda a estrutura. Mas para montar essa estrutura, eu preciso de observar uma série de detalhes. Eu preciso observar a estrutura, eu preciso observar produtos para a saúde, material adequado. Eu preciso observar de existir profissionais que tenham habilidade, formação específica naquela área para poder conduzir. É o que o Zé já estava falando, a Sociedade Paraíba de Pediatria fez uma solicitação. Nem todo pediatra, durante a nossa formação pediátrica, nós somos treinados, orientados para cuidar de crianças. Mas quando se fala na terapia intensiva, na UTI pediátrica, já é uma subformação. Não, é o pediatra que resolveu se aprofundar nessa área. Então, nem todos os pediatras, eles buscam um tipo de especialização como essa. Alguns vão fazer dermato, alguns vão fazer endócrita. Então, não tem muita experiência, não vai ter muito manejo com situações críticas. Isso gera uma certa dificuldade para você compor uma equipe, compor uma estrutura, de forma que você diga que, ah, e aqui, de hoje para amanhã, eu vou abrir aqui essas portas, vou colocar todo mundo. Se tivesse essa facilidade, ótimo. Isso é sempre um pensamento nosso, isso é sempre um planejamento. Inclusive, aqui no HUJB, nós tivemos uma discussão no início desse ano, se a gente não poderia pensar em abrir uma UTI adulta, porque a gente sabe das necessidades, sabe das limitações da nossa região. Pensamos também na UTI pediátrica. Pensamos. Eu consigo ter esse serviço pediátrico? Vamos ver se a gente consegue. Como é que a gente vai agariar? Vocês vejam a nossa dificuldade, vocês conviveram com isso nos últimos anos. Até a escala de pediatra, nós temos dificuldade. Eu não estou falando do intensivista, o pediatra geral. Hoje, nós contamos na escala com 11 profissionais. Isso dentro de um concurso com 2.500 pessoas que foram chamadas. Quantos eu consegui? 11. Entendeu? Então, assim, será que eu vou conseguir também ter tudo isso? Então, tudo isso eu preciso pensar, fazer essa conjuntura, fazer esse planejamento para poder, passo a passo, tentando montar uma estrutura como essa. Então, é algo muito trabalhoso, é algo muito detalhista. Não é que o pensamento fique parado, não é que é uma inércia. Há sempre as discussões, há sempre o levantamento, observando que precisa, temos isso. Então, ótimo, vamos dialogar com outras instâncias para ver o que a gente consegue mais. Mas, sempre vamos pensar que tem alguns pontos que não dependem só de uma instituição ou de um órgão. Depende muito também de você ter o profissional que tenha o interesse no sentido da formação, no sentido de querer se envolver com aquela área específica. Então, tudo isso influi quando se fala em montar uma situação como essa, Calião. Então, vamos lá.